Gente, nós temos uma bênção para compartilhar com vocês. A paz de Senhor Jesus. Gente, é o seguinte, hoje eu acordei com uma notícia muito interessante, algo que Deus preparou para nós através de vocês. E nós estamos fazendo esse vídeo para contar para vocês essa grande novidade e como felizes estamos nós, né, Ivana? Isso. Está emocionado, gente. Já choro hoje. Sim, hoje assim, o que nós vamos mostrar para vocês aqui é algo que através de vocês me deixou muito feliz hoje quando nós recebemos, né, Ivana? Isso. E o que é? Espera aí, espera aí. E a gente estava muito ansioso, assim, contando os dias. Mas aí demorou um pouquinho, mas aí hoje de manhã Deus nos surpreendeu. E nessas horas passa um filme na nossa cabeça, né? Sim. Toda, passa toda a nossa trajetória, desde a nossa infância. Passa um filme, a nossa conversão. Não reparem, a gente está meio engasgado porque é bênção, gente. Então, assim... É muito bênção. E a gente não pode deixar de falar para vocês que é o cumprimento das promessas do Senhor na nossa vida. Então, tudo é um passo de cada vez e a gente sabe que esse passo já é um passo muito grande, abençoado por Deus. O que será, hein, Welson? O que será? O que será? Gente, olha... Vocês podem perceber aí que nós chegamos... Passamos, né, Ivana, dos 100 mil inscritos. Isso mesmo. Já estamos aí com quase 105 mil inscritos. Isso. Isso aí. E... Aí você já contou o que é, você já contou. É, então assim... Mostra para eles aí, Jô, o que é. Ai, gente... É... Eu quando me emociono, eu dou muita risada. E o Wesley chora. É, eu sou chorão, gente. Não repare. Eu sou chorão também, gente. Mas nesse caso aqui, eu estou rindo, né? Então, assim, ó... A gente precisa da tesoura. E deixa eu falar para vocês. Eu e o Welson, a gente não abriu, porque a gente queria abrir junto com vocês, porque vocês fazem parte do que está acontecendo na nossa vida. Tcharam! Plaquinha de 100 mil inscritos. Gente! Pode beijar, pode beijar. Benção do Senhor na nossa vida. E aí, Welson? Você vai abrir... Gente, vamos abrir aqui, ó. Tudo lacrado, ó. Vamos abrir com vocês aqui, ó. Isso. Eu falei com o Welson, Welson, vamos abrir para o pessoal do YouTube, porque eles aqui, né? Usados por Deus, nos abençoaram com esse presente. Eu estou ansiosa, gente, para ver. Eu fiquei muito feliz, gente, porque... Passa um filme, sabe? Na cabeça da gente. Quando a gente olha para esse... Esse envelope aqui, que contém essa placa, vou abrindo aqui e falando para vocês. É porque o Welson não estava acreditando que ia chegar, gente, sabe? Todos os dias o carro... Por que não chegou ainda? Por que não chegou ainda? Demorou quase quatro meses, gente, para chegar. Olha aí, Vani. Ai, gente. Ó, vamos abrir assim, ó. Ai. Ó. Tchanam! Hum, tem uma cartinha, gente. Tem uma cartinha. Ó. Você se lembra do seu primeiro inscrito? Do centésimo e do milésimo inscrito? Olha só. Provavelmente, sim. E pode ter certeza que vai se lembrar do inscrito número 100 mil. Glória a Deus. É uma bênção, gente. Então, assim, é promessa do Senhor mesmo. Seus fãs podem ter encontrado você enquanto faziam uma pesquisa no YouTube, ao conversar com um amigo ou por um vídeo recomendado. Não importa como eles chegaram ao seu canal. O público ficou e os números aumentaram por causa de você e da comunidade que criou. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos o orgulho de presentear você com o Prêmio Prata para Criadores como reconhecimento por alcançar o incrível marco de 100 mil inscritos. Parabéns! Sabemos que você tem muitas outras histórias para compartilhar com a comunidade e que seus fãs estão ansiosos para assistir mais conteúdo que você faz com tanta dedicação e criatividade. Gente, tem muita novidade mesmo para compartilhar com vocês. Continue criando. Continue desenvolvendo. Continue desenvolvendo. Mal podemos esperar para conferir suas próximas criações. Vamos dar todo o nosso apoio a você durante essa jornada. E quem sabe, quando você chegar ao milionésimo inscrito, talvez a gente envie uma mensagem perguntando Você se lembra do seu inscrito número 100 mil? Valeu! Aí tem a assinatura aqui do YouTube, tudo certinho. Ai, gente. Glória a Deus. Isso aqui é promessa mesmo, gente. Antes de eu mostrar aqui para vocês, eu me recordo de quando eu ainda era menininha, com uns 9 anos de idade, e Deus usando pessoas para falar comigo, para falar com minha mãe, que o Senhor tinha promessa na minha vida que Ele iria cumprir. E uma das promessas, eu sempre falo onde Deus tem nos levado, e também aqui nas redes sociais. Uma das primeiras promessas que o Senhor cumpriu na minha vida foi colocando o Edson no meu caminho. Então, assim, uma das primeiras promessas que Deus cumpriu na minha vida foi colocando o Edson no meu caminho. E a segunda promessa foi o Senhor testificando mesmo, né? Cumprindo o nosso chamado, o nosso ministério na música cristã. Então, assim, vamos tirar, tira, Edson. Gente... Sei que vocês estão ansiosos para ver com a gente. Gente, vem muito, né? Vem muito guardadinho, caprichadinho, ó, a caixinha. Vamos colocar aqui. Espera aí, ela fica bem pesada, gente. Ai, que lindo, gente. Olha. Se todo mundo soubesse a nossa história, né, mamão? Ou o nosso nome. Gente, como eu escrevia esse nome nos meus cadernos de escola, esse nome, sabe? Quando eu já sonhava com o nosso casamento, eu escrevia muito o nosso nome. E ver o nosso nome, né, nessa placa, assim, representa muito para nós. E ainda, né, gente, saber também que o nosso nome está escrito no livro da vida, que é o mais importante. Então, a gente sabe que é Deus fazendo tudo isso através de vocês. Amém. Aqui está escrito presenteamos a Welles, a Ivânia, oficial... Glória a Deus! Por passando cem mil inscritos. Acho que é isso. É isso mesmo. É o inglês, é isso mesmo. Olha, gente, que lindo. Vou mostrar para vocês, ó. Lindo demais. Glória a Deus, né? Ao Senhor, toda a honra e toda a glória, né, gente? E deixa eu só falar uma parte aqui para vocês. Gente, quando eu olho para isso aqui, eu me lembro de toda a dedicação, de todo o trabalho musical feito com muito carinho, com muito cuidado, da forma que iria chegar às almas, com os arranjos que eu criei, os acordes que Deus me deu para eu colocar, o tempo que a gente levou para gravar por causa de tanta dedicação para chegar nas pessoas da forma correta, visando somente uma coisa, o céu. Juntar mais pessoas, mais almas no céu. E a gente olha para essa placa aqui, a gente se emociona porque a gente lembra de toda a luta, de todo o trabalho, de toda a dedicação. e eu quero, assim, dizer para vocês que, como maestro, como músico, isso aqui representa para mim demais, viu? Estou muito honrado por ter chegado a esses números através do trabalho que saiu das minhas mãos, da mãos e da Ivânia, da voz da Ivânia, com muita dedicação e unção de Deus. Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que está inscrito no nosso canal e você que ainda vai se inscrever, né? Já o meu muito obrigado e vamos rumo a um milhão, né Ivânia? Isso aí. E a gente se lembra também, né, de todos os momentos no monte, né, orando em prol dessa gravação, né, de todos esses louvores que vocês têm acompanhado. Foram todos levados para o monte, né, de oração apresentando ao Senhor e teve, assim, uma companhia muito especial junto com a gente que foi o nosso pai na fé, nosso pastor saudoso, pastor Claudemir, que hoje está com o Senhor. Então, assim, a nossa gratidão ao Senhor e principalmente a todos vocês que fazem parte dessa conquista. Rumo a um milhão em nome de Jesus!